Corinthians contratou, Juliano chegou. Hoje o vídeo é para falar sobre o novo reforço do Corinthians, então bora para o vídeo. Eu gostaria de já deixar uma coisa bem clara, né? O Juliano é um jogador que tem uma característica muito importante e que todo treinador gosta de ter um jogador assim. O Juliano é tão versátil que ele pode jogar praticamente em todas as posições do meio campo, seja aberto ou também ali descentralizado pelo meio. Antes de mais nada, então, eu gostaria de falar que existem três Julianos nesses últimos anos. Um que é o camisa 8, um que é o camisa 10 e o outro o camisa 11. Então, hoje é para falarmos sobre o Juliano, esses três, né? Como ele joga, como ele joga pelo meio, como ele joga por 10, como 10, como ele joga por 11 na ponta esquerda. Mas antes de mais nada, é claro, eu preciso do seu like, eu preciso que, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal e deixe nos comentários se você está ansioso e ficou feliz com a contratação do Juliano. No seu último clube, antes de chegar ao Corinthians agora, lá no Istambul da Turquia, o Juliano jogava centralizado ali como se fosse um camisa 10, ou seja, atrás do atacante, uma formação do 4-2-3-1 que está aparecendo na tela para vocês. Antes de chegar no Istambul, o Juliano era o jogador do Al Nassar e lá ele jogava com um camisa 8, num 4-1-4-1, variando suas rotações pela direita ou pela esquerda, mas, claro, né? Todas pela faixa central do campo. Pensando no Corinthians, que daqui a pouco eu vou fazer esse comparativo, seria a posição do Vitinho ou do Gabriel ali na frente do Cantillo, né? Então, lá no time da Arábia, o Juliano tinha exatamente essa função de camisa 8, né? Jogava à frente do primeiro e único volante ali, né? E jogava nessa linha de 4, tendo dois jogadores abertos e um companheiro dele, né? No caso, para jogar por dentro. Então, ele alternava entre jogar pela meia central direita, quanto também pela meia central esquerda. E esse Juliano 8 e 10 tinham características super importantes. A escolha dos treinadores para colocar o Juliano nessa faixa central do campo, seja como se fosse um camisa 10 ali no Istambul ou como um camisa 8 lá no Al Nassar, é bem clara e acho que é fácil de perceber e vocês vão perceber ao longo do vídeo. O Juliano tem um chute de média distância muito bom, passes, uma visão de jogo, infiltração. Então, é tudo que agora eu começo a falar com vocês, mostrando também com imagens e vídeos. Então, vamos lá. Jogando como 10 ou como 8 na faixa central, o Juliano tinha uma função e, claro, ele exercia muito bem essa característica, ele exercia muito bem essa função, que eram os chutes de média distância, como vocês podem ver aí nos vídeos e, se caso não pudermos passar os vídeos, nas imagens. O Juliano tem um chute com a perna direita muito forte e também, ao mesmo tempo, consegue chutar colocado, ou seja, uma variação boa dos chutes. Então, ali de média distância, fora da área, o Juliano é um jogador que levava muito perigo aos adversários. Quando não fazia o gol, obrigava o goleiro a fazer ótimas defesas, assim como vocês podem ver aí comigo. Então, suas finalizações, né? Praticamente ali da entrada da área, da meia lua, eram realmente um perigo para os adversários e essa é uma das características marcantes do Juliano. Além de um chute muito bom, né? Com a perna direita, como vocês puderam ver, de média distância, né? Fora da área ali, o Juliano tem uma característica que me chamou muita atenção. O Juliano finaliza muito bem também com a perna esquerda. Isso é algo, assim, no Brasil é bem difícil nós vermos um meia, né? Que chuta bem com as duas pernas e o Juliano se encaixa justamente nesse perfil que vai ser um pouquinho mais raro aqui no Brasil. Então, reparem em alguns gols do Juliano, né? E ele finalizando com a perna esquerda. Esse, o primeiro, né? É dentro da área, ele dá uma ajeitada ali para a perna esquerda e finaliza muito bem, forte, né? Se do lado de... Se com a perna direita ele consegue ter uma mudança maior, né? Entre chute colocado e um chute com força, com a perna esquerda é mais chute com força mesmo. E aí, né? Esse lance aí pode... Obrigou, né? O goleiro a fazer uma excelente defesa ali no cantinho. Esse aí, ele vai receber essa bola ali quase na entrada da área, né? Na verdade, ali na meia lua, ele vai finalizar de esquerda obrigando o goleiro a fazer outra ótima defesa. Então, assim, além da perna direita, né? Ter um chute muito potente e ao mesmo tempo, né? Ele conseguir mudar com o chute colocado. Com a perna esquerda, o Juliano apresenta muita força para fazer suas finalizações. Então, é algo que o Corinthians ganha muito, né? Com um jogador com essas características. Mas, se os chutes de fora da área, né? É uma característica, assim, marcante para o Juliano nesses últimos anos, os chutes dentro da área, né? É algo, assim, que eleva o nível do Juliano e que eu acho que se ele conseguir trazer para o Corinthians vai elevar muito, né? O nosso patamar. Porque o Juliano é muito bom nas infiltrações chegando na área e finalizando, né? Dentro dela, seja como oito ou como dez, ele chega como um elemento surpresa e tem um posicionamento muito bom para fazer isso. É uma finalização muito boa, né? Como eu já falei, como vocês puderam ver. E, além disso, né? Uma frieza, seja na frente do goleiro ou seja para cortar o zagueiro dentro da área e finalizar. Realmente, o Juliano, se vier jogar como oito ou dez e apresentar essa característica, o Corinthians tende a ganhar muito mesmo. Além de seus chutes, suas infiltrações, o Juliano, né? Não é aquele jogador que apenas vive de gol. Claro, todo jogador. É o maior prazer do jogador fazer um gol. Mas o Juliano tem outra característica que é super importante para que ele seja escalado na faixa central como oito ou como o dez, que é o seu passe. E, além disso, né? Claro, sua visão de jogo. O Juliano tem uma facilidade enorme para colocar seus companheiros na cara do gol. muitas assistências, né? E também passes para a finalização que os jogadores perderam os gols. Mas, para falar do Juliano, né? A importância de ter uma visão de jogo, um passe mais refinado, são justificativas, né? Pelas escolhas, várias escolhas, na verdade, dos treinadores para o escalar como oito ou como dez, jogando na faixa central, de frente para o gol. Então, aí, nesse vídeo, né? Vocês podem ver várias vezes o Juliano deixando seus companheiros, né? É uma situação clara para fazer o gol. E, realmente, né? Isso é bem importante para um camisa oito, um camisa dez, qualquer jogador que jogue na faixa central do campo. É, seu passe refinado, sua visão de jogo. E, também, né? Sua técnica para acertar o momento certo do passe, colocar ali, muitas vezes, no ponto futuro, para o jogador já chegar finalizando, realmente é um diferencial do Juliano, que eu espero muito que ele traga isso para o Corinthians. E não são só os chutes com a perna esquerda, né? Porque eu falei que o Juliano chutava tão bem de perna direita quanto de perna esquerda de fora da área, de média distância. O Juliano também não só deixa os companheiros na cara do gol com a perna direita. O Juliano também tem uma capacidade enorme para deixar os seus companheiros na cara do gol ali, mesmo dando um passe com a perna esquerda, que é o pé não dominante. Esse primeiro passe de letra é muito bonito, né? Ele deixa o jogador ali, mas o cara acaba demorando, o zagueiro chega a tempo para cortar. Mas essa assistência mostra muito bem esse passe do Juliano com a perna esquerda, né? No momento certo, com a técnica, uma visão de jogo muito boa, né? Então, a perna esquerda, além de chutar de média distância, chutar com bastante força, também consegue deixar os seus companheiros na cara do gol, com passes bem refinados e técnicos, né? Então, realmente, o Juliano apresenta essa variedade nas pernas, tanto à direita quanto à esquerda, ele consegue executar ações muito boas. Então, o Juliano, né, realmente é um jogador tecnicamente diferenciado, principalmente aqui para o Brasil. Jogando de frente para o gol, eu acho que eu já falei muito sobre o Juliano, né? Tem filtrações, passes, chutes de média distância, com a perna direita, com a perna esquerda. Mas, Joe, e jogando de costas para o gol? Quais são as características do Juliano? Ele se porta muito bem assim? E a resposta é sim. E isso eu acho que vai ser algo muito diferencial para o Corinthians. Já que Gabriel e Vitinho, né, eles muitas vezes recebem essa bola e não conseguem fazer um giro sobre o marcador. Então, por lógica, né, acabam dando um passe para trás. O Juliano não. Ele tem uma característica que me marcou bastante, que é o giro sobre o marcador. E é disso que a gente vai falar agora. Bom, nesse vídeo aí, vocês podem ver, né, que o Juliano tem uma, assim, uma facilidade, uma capacidade enorme para girar sobre a marcação. Recebe de costas para o gol, domina, gira, e agora, né, fica de frente para o gol. Como sabe jogar, e eu já falei, além dos chutes, das infiltrações, vocês já estão agora praticamente careca de saber. Então, é algo que, esse giro, esse domínio, né, a força física para aguentar o tranco do marcador, é algo muito importante do Juliano, que pode acrescentar muito ao Corinthians. porque, às vezes, sob pressão, né, consegue girar, virar de frente, aí achar um passe, fazer uma finalização, realmente é uma característica bem marcante do Juliano. E, novamente, é mais uma que eu espero que ele traga aqui para o nosso coringão. E por falar em giro, drible, né, o Juliano é um típico jogador que tem como forte o drible curto, o jogo curto, assim, o que vocês preferirem. Dribbles em pequenos espaços, geralmente com um toque de lado, um corte, né, do defensor, além, né, de conduzir a bola muito bem, a bola colada no pé, ele gosta muito, né, não é aquele jogador que bota a bola na frente e sai correndo. O Juliano é um jogador mais de condução, perto do pé, com a bola colada, né, dribles em espaços curtos, dribles curtos também, né, esse toquinho de lado, não é aquele, tipo, jogador, né, a gente vê, por exemplo, o Mosquito, um jogador que bota a bola na frente, sai correndo, e consegue chegar na frente do defensor. Então, o Juliano é um jogador de mais níveis curtos, em espaços curtos, então, é algo que, assim, facilita, né, ele jogando mais na faixa central do campo, ao invés de uma, nos extremos, né, nas pontas. Então, acredito muito que o Juliano venha para ser realmente esse camisão. 8. Bom, galera, mas eu já falei muito sobre o Juliano, né, com a bola, mas chegou a hora de falar sobre o Juliano sem a bola, né, ou seja, marcando, e aí eu preciso contextualizar muito esse toque. Por quê? Porque agora eu gostaria de falar do Juliano no Al-Nassar, porque lá ele jogava em um 4-1, 4-1, exercendo uma função que eu acho, né, que eu prevejo que ele vai exercer no Corinthians, jogando por dentro ali, pela direita ou pela esquerda, tanto faz, o Renato Augusto vai chegar, enfim, acho que o Juliano vai jogar por dentro ali na frente, nessa dupla, né, na frente dos volantes, e aí é algo que ele já é meio familiarizado taticamente falando, desde o Al-Nassar quando fazia essa função por lá. No Corinthians, tanto o Vitinho quanto o Gabriel, eles possuem funções defensivas bem semelhantes, né, porque eles jogam ali na mesma linha, e uma marcante, né, é saltar para pressionar, ou seja, ajudar ali na pressão, né, na saída de bola do aniversário. E vocês podem ver nesse vídeo aí que no Al-Nassar o Juliano tinha exatamente essa mesma função, tinha que pressionar muito bem, e por lá ele fazia essa função sem bola, assim, de uma forma excepcional. É um jogador, praticamente falando, muito disciplinado, então chega ali, né, com bastante velocidade, com bastante intensidade para pressionar, e era uma das coisas, né, também que fazia o treinador escalar ele, né, ali pela faixa central como um camisa 8. Então, eu acredito que essa característica também, o Silvinho possa aproveitar do Juliano, o Juliano possa elevar o nível do Corinthians, até mesmo nessa pressão sem a bola. E além de pressionar muito bem, né, o Vitinho, o Gabriel, eles têm outra obrigação que é defender ali no seu próprio campo, né, na maioria das vezes o Corinthians não sobe tanto para pressionar o adversário e precisa marcar ali no campo defensivo. E o Juliano também, no Alassar, tinha essa mesma função, essa mesma importância para o time. Então, o Juliano, ele tinha essa obrigação que deve possuir, né, nesse atual Corinthians. Dava carrinho, desarmava, roubava a bola, não era importante só com a bola, como vocês podem ver nesse vídeo aí. Então, realmente, né, é um jogador que pode fazer essa função ali, né, de um camisa 8. Muito bem. Para quem joga FM, se tem alguém aqui, é um mesala, um box to box, mas eu não gosto de falar muitos termos assim, né, é aquele volante que tanto consegue ajudar no ataque, tanto na defesa. Então, realmente, o Juliano aí, se cair como um camisa 8, ele já tem uma familiaridade, né, taticamente falando, e acho que isso seria bem importante até para a adaptação dele. Bom, eu acho que já foram as principais características do Juliano jogando como oito ou como dez na faixa central, né? Pô, já falei muito, falei com e sem a bola, e como onze, jogo. Como o Juliano jogava pela ponta esquerda, eu preciso falar também que era algo mais esporádico que acontecia dentro de um jogo. Era bem difícil ele ser escalado como um ponta esquerda ou como um meio esquerdo. muitas vezes, ele começava como um oito ou como um dez, e no decorrer do jogo ele podia ir ali, né, ir para a ponta esquerda e acabar o jogo por ali, mas acontecia de uma forma bem esporádica. Mas, mesmo que por pouco, eu consegui encontrar alguns padrões, né, do Juliano. E algo que talvez vocês já devam imaginar. Se é um jogador que dribla curta, não é um ponta, né, de muita profundidade, ele deve ser aquele ponto esquerda que joga muito, às vezes, a bola para o meio e finaliza. Algo bem parecido, né, falando de características, o que o Vital faz. E é realmente isso. Vocês podem ver nesses vídeos aí que o Juliano, na ponta esquerda, né, ele tem muito essa característica. Por ser destro, o movimento mais natural é cortar para o meio e finalizar. E, assim, ele fez gols e levava bastante perigo aos adversários, como vocês podem ver aí no vídeo. Então, se jogar em alguns momentos como um onze ou até mesmo como titular pela ponta esquerda, o Juliano deve apresentar muito essa essa sua característica, né, de cortar para dentro e finalizar o gol. E como eu falei anteriormente, o Juliano tem um debilhe curto, né, então, apesar dele ser rápido, eles, como o camisa onze, ele é um ponta muito mais de criatividade do que de profundidade. Então, se ele realmente jogar como onze, eu prevejo um ponta mais técnico, um ponta mais craque, né, assim nós podemos dizer, enquanto o mosquito do outro lado deve dar mais profundidade, o jogador de mais velocidade. E por falar da criatividade do Juliano, eu preciso falar sobre os passes, né, não é só jogando na faixa central que o Juliano tem uma facilidade para colocar seus companheiros na cara do gol. Isso acontecia também quando ele jogava ali com um camisa onze, como vocês podem ver nesses vídeos. Ele, um bom passe, uma técnica diferenciada, deixando seus companheiros facilmente na cara do gol, ele não perde a técnica e nem a visão do jogo de um camisa dez. Então, o Juliano, não importa se ele seja como oito ou como onze, ele também tem esse passe, essa visão de jogo de um camisa dez. E, pô, não preciso nem falar, que esse perfil de jogador é bem-vindo em todos os times, não só do Brasil, mas do mundo. Estou falando aqui que o Juliano seria titular em todos os times do mundo, pelo amor de Deus. Mas jogador que tem essa característica é sempre bem-vindo. Bom, galera, para finalizar, preciso falar, eu acredito que seja bem difícil o Juliano jogar como um camisa onze. Eu acredito muito mais nele num camisa oito, jogando ali na frente do volante, junto com um companheiro, ou seja, o Renato Augusto, ou seja, outro jogador, assim como ele já fez esse papel no Anassar e também, já ali em momentos esporádicos, também no Istambul, ele virava esse cara que é mais um segundo volante, que a gente pode dizer, mas chegando bastante na área, fazendo suas ultrapassagens, as infiltrações, finalizando de média distância, o Juliano tem tudo, para ser um bom jogador diferenciado aqui no Brasil e principalmente no nosso Corinthians, que estava meio carente de um jogador muito bom tecnicamente. Então é isso, galera. além de chegar e finalizar a média distância e poder contribuir para os seus passos, sua visão de jogo, o mais importante é que o Juliano pode ser um camisa oito, um camisa dez e até mesmo um camisa onze. Chega para jogar em todas. Boa sorte ao Juliano, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, tamo junto, é nóis, vai Corinthians, valeu!